Mas se você quiser um pouquinho do meu carinho, é só pedir Hoje o céu se abriu, trouxe o frio com ele Pra nossa alegria, o dia começou assim Nesse inverno, eu queria te encontrar E fazer tudo aquilo que a gente sempre quis Você diz ser feliz com outro alguém Porém não há ninguém pra acreditar nesse absurdo Mas se você disser a verdade, estarei aqui pra te ouvir Mas se você quiser um pouquinho do meu carinho É só pedir Se nem a distância for capaz Eu também duvido que esse rapaz Será audaz pra te fazer Esquecer aquilo que te faz viver Mas se você disser a verdade, estarei aqui Pra te ouvir Mas se você quiser um pouquinho do meu carinho É só pedir Meu amor, por favor, me diz o que fazer Pra você entender Que não há nada mais bonito E que eu e você Meu amor, por favor, me diz o que fazer Pra você entender Que não há nada mais bonito E que eu e você E que eu e você Eu e você E que eu e você E que eu e você E que eu e você Legenda Adriana Zanotto